Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, o tema que hoje discutimos é e de inegável oportunidade, e por isso saudamos o Bloco de Esquerda por este agendamento. É uma infeliz característica dos nossos tempos modernos a precariedade e a forma como ele penaliza a juventude, hipoteca o futuro e muda drasticamente, ou pelo menos corre o risco de mudar drasticamente, o nosso modelo social. Mas não temos que aceitar a precariedade como uma fatalidade, não temos que aceitar a precariedade como uma inevitabilidade, temos de ter capacidade de construir políticas públicas que respondem à precariedade e tratam da sua erradicação. Se olharmos para o quadro português, temos cerca de 40% daqueles que trabalham em emprego com características de precariedade, nas múltiplas e diversas formas que este debate tem revelado. Mais do que isso, segundo dados oficiais, 90% da própria contratação é contratação a prazo. E destes, apenas 15% acabam por ser convertidos em contratos permanentes. Desde 2012, o peso dos contratos não permanentes tem aumentado sempre. Uma realidade que piora em vez de melhorar. Uma realidade em que, para além da situação já difícil que o país enfrenta, pelo seu posicionamento periférico, pelo contexto de um país colocado no turbilhão da crise das dívidas soberanas e depois de um resgate assente quase estritamente em austeridade, a tudo isto junta-se ainda uma opção. E esta parte voluntária da adesão por parte do Governo a uma visão estratégica em que o embaratecimento do trabalho é um caminho para um prometido Eldorado de crescimento económico, que deita fora a aposta nas qualificações como fator diferenciador e a troca por baixos salários, de forma totalmente voluntária, de forma autoimposta, como se fosse uma solução, é de facto o retrato e o caminho deste Portugal precário. Que não é um efeito colateral das políticas do Governo, é um efeito direto, querido, até certo ponto, pelas políticas do Governo que olham de facto para a flexibilização, para a quebra da robustez da legislação laboral como uma vantagem, em vez de ser um desafio que dificulta a vida dos trabalhadores. Estas múltiplas... Estas múltiplas dimensões da precariedade, a falta, a ausência de vínculos laborais, o próprio enfraquecimento do conteúdo dos vínculos laborais, quando eles existem, e que são, por exemplo, dificultados por bancos de horas individuais, dificultados pela desvalorização da contratação coletiva. A isto juntamos ainda precarização salarial, seja por via de política de cortes, seja pela pera situação deste Governo que agora, enfim, tentando vangloriar-se, de algo que resistiu até à última hora de fazer, mesmo quando os patrões, mesmo quando os sindicatos lhe pediam, que era o aumento do salário mínimo como a única condição justa de aumentar os rendimentos, mesmo isso resistiu até à última e foi arrastado pelos cabelos até conseguir fazer esse aumento, mesmo isso é revelador de que se tratam de opções políticas. E como são opções políticas, elas devem ser combatidas politicamente. Recusando a ideia falsa, errada, de que se combate o desemprego com precariedade, como se não fossem dois problemas, dois problemas que ambos carecem de respostas, dois problemas que ambos, em simultâneo, precisam de políticas públicas adequadas. De alguma forma, a precariedade é um vírus do nosso sistema social e deixámos que ela se inoculasse na nossa corrente sanguínea do modelo social, porque ela de facto tem um efeito devastador em todas as áreas. Atrasa a emancipação jovem, porque obviamente dificulta a constituição de família, impede o acesso à primeira habitação, atrasa a possibilidade de cada um se emancipar e se tornar de facto contribuinte para o sistema de proteção social. Derrota qualquer esforço, mesmo que propagandeado, para tentar aumentar a natalidade. E o Governo teve o desplante de trazer a esta Câmara, com o apoio da maioria, medidas para a natalidade, quando a mais evidente está à frente dos nossos olhos, é não precarizar as relações laborais, é sair desta espiral de precariedade que destrói a qualidade de vida das famílias. Mas mais, agrava também a própria sustentabilidade da Segurança Social, como é evidente, porque também dificulta a robustez no financiamento que a mesma necessita. E portanto, se olhamos para isto como um fator de valorização, e se queremos flexibilizar, estaremos seguramente, permanentemente, a repetir os piores erros do passado, que também depois, obviamente, vão ter efeitos devastadores no quadro da pobreza. E hoje, não só enfrentamos riscos de pobreza, por exemplo, de forma assustadora, entre os mais jovens, em que temos uma percentagem impensável de crianças em risco de pobreza, como temos mesmo, particularmente, risco de pobreza entre quem trabalha. E isto é que não pode ser aceitável numa sociedade democrática no século XXI. E portanto, seja pelos contratos a prazo, de forma abusiva, pelo trabalho temporário, pelos recibos verdes, pelos abusivos do trabalho a tempo parcial, pelo sobreempego, pelo uso abusivo dos contratos de emprego e inserção, tudo isto são peças de um dia-a-dia, de uma máquina que vai alimentando e vai mantendo este mesmo problema. Porque ele é cultivado pelo Governo, que o agrava. E agrava-o também, por outro lado, porque também usa abusivamente os contratos de emprego e inserção para, com alguma dimensão de dumping social, ir resolvendo e remendando problemas nos serviços públicos, degradando os serviços públicos. E, degradando também, os serviços públicos deviam estar robustecidos para responder à precariedade, nomeadamente à autoridade, para as condições de trabalho, que é uma peça-chave para o funcionamento da fiscalização. E, por isso, como eu disse, é um problema político e um problema político resolve-se com propostas políticas. E, por isso, o Partido Socialista é muito claro naquilo que vai apresentar aos portugueses agora, nos tempos que se avizinham. Porque o que pretendemos é dignificar o trabalho, em primeira linha, reduzindo a pobreza de quem trabalha, e isto alcança-se por duas vias. Pelo aumento do salário mínimo e pelo complemento salarial anual que visa retirar da pobreza aqueles que trabalham, trazendo justiça onde ela tem faltado. Implica continuar a valorizar o ensino profissional e a formação daqueles que estão em situação de precariedade. Implica olhar para a proteção da parentalidade no quadro das relações laborais, criando mais defesas para quem é pai e mãe e não abandonando essas mesmas defesas. Significa valorizar a contratação coletiva. Significa continuar a combater a precariedade, por exemplo, na investigação científica, que é uma área também penalizada, estratégica para o país, mas em que continuamos a depender de bolsas e de sistemas que não são valorizadores do trabalho científico. Mas, acima de tudo, temos que olhar para o grosso do problema e é aqui como detinha por alguns segundos. Combater a precariedade é combater os falsos recibos verdes e não é uma mistificação, nem é errado trazer esta discussão aqui ao debate, como foi há pouco insinuado pela Sra. Deputada Joana Barata Lopes. É um problema de legalidade, é verdade, mas é um problema de legalidade que se combate com a fiscalização que os senhores impediram, não rebustecendo a autoridade para as condições de trabalho quando era necessário e também não olhando para a legislação laboral onde ela deve ser alterada. E é possível. É possível favorecer e agilizar a consideração da existência de contrato de trabalho quando se usa o expediente do falso trabalho com os recibos verdes, dispensando o trabalhador do recurso a tribunal para fazer prova dos factos apurados e é uma medida na qual o Partido Socialista vai apostar. É possível reforçar a capacidade inspetiva da ACT. É possível até separar e tratar diferentemente empresários em nome individual e trabalhadores independentes que emitem recibos verdes para apurar efetivamente onde é que é necessária a fiscalização. É possível também olhar para as entidades que reiteradamente e numa proporção excessiva recorrem aos recibos verdes para desta forma também rever e de forma clara assegurar justiça na repartição do esforço contributivo. É possível também rever as regras para determinação dos montantes de contribuições a pagar pelos próprios trabalhadores para que estas incidam sobre o rendimento real efetivamente ao ferido. É possível melhorar a proteção social dos trabalhadores nestas situações quer no desemprego quer noutras eventualidades. Portanto, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, senhor ministro, senhor gestor de Estado, é muito diferente, é completamente diferente baixar custos do trabalho à custa dos trabalhadores, do seu poder de compra e da sua dignidade, que é a política do governo, do que pretender, por exemplo, onerar os custos do trabalho precário e desonerar os custos do trabalho quando ele se afigura estável. É este o caminho do Partido Socialista e vai ser clara a diferença e os portugueses saberão reconhecê-la. Muito obrigado.